Foi! 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 Grava-tô! 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 A violência são os filhos que eu faço hoje Grava-tei na cidade que eu sei faz parte Onde que isso lhe pude com a senha Toda certeza que a vida se adianta Toda certeza que a vida se adianta É a violência são os filhos que eu faço hoje Sou sempre pensado em ganhar você Eu não vou tentar ficar de você Te desacatar A violência são os filhos que eu faço hoje Toda certeza que a vida se adianta É a violência são os filhos que eu faço hoje E a violência são os filhos que eu faço hoje Eu não vou tentar ficar de você Fouca-tô! É a violência são os filhos que eu faço hoje